O que sorvete, solidariedade e animaizinhos tem a ver? A gente conta pra vocês. A iniciativa do São Paulo Solidário surge como uma forma de comemoração de todas as nossas lojas novas. Então, cada loja que a gente abre, a gente escolhe um dia pra fazer o gelato a um real e todo o valor a gente reverte pra uma instituição de caridade. A São Paulo como empresa também tem essa ligação. A gente faz nas nossas unidades em Fortaleza, por exemplo, a Cão Miada, que é um evento relacionado a animais também. E a gente queria uma instituição que fosse parceira e que abraçasse essa causa animal. E a gente ficou muito feliz com o convite, porque hoje um dos sorvetes dele, deles que é o Piccolo, que é um tamanho menorzinho, ele está sendo vendido a um real e 100% dessas vendas vão ser destinadas pra gente, pra ONG. Então, com esse dinheiro a gente vai conseguir ajudar os animais que a gente resgata, então com vacina, com castração, com ração. Então, ações como essa ajudam o nosso trabalho a continuar. Mas não foi só a ONG que ficou feliz. Teve gente que se empolgou com a campanha. Eu peguei 10 sabores. Aí tem o ré de alguma coisa, o ninho, manga, maracujá, chocomenta, esse aqui eu não sei, nem esse, outro limão e outro chocomenta. Vim aqui hoje por causa que eu vi a promoção de ajudar a ONG dos animais e aí eu falei que eu queria vir aqui. Mesmo se tivesse caro, eu ia vir, porque eu gosto de ajudar os animais. E ação deu tão certo, que teve até interesse em levar pra casa mais do que um sorvete. Eu achei sensacional, né, até porque eu tô num momento que eu tô vendo até pra adotar um cãozinho. Então, quando eu cheguei, que ele falou, eu falei, nossa, vem muito de encontro, né, o que eu tô vendo no momento, então muito bacana. Filas de pessoas querendo participar do Dia do Sorvete Solidário mostraram que cada gesto vale a pena. Clarissa Abrito, pra Rede Vida de Televisão. Clarissa Abrito, pra Rede Vida de Televisão